A gente já abre essa edição do CNN 360 falando sobre as denúncias de assédio no Ministério dos Direitos Humanos. As alegações são contra o próprio ministro Silvio Almeida. Lula chegou a Brasília há pouco e se reúne com representantes da Advocacia-Geral da União, da Controladoria-Geral e do Ministério da Justiça. O presidente também deve se encontrar com a própria Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, irmã de Marielle Franco e uma das supostas vítimas do ministro Silvio Almeida. O presidente Lula também deve falar com o próprio ministro e decidir se ele continua ou não no cargo. Silvio Almeida nega todas as acusações de assédio sexual. A Aniele Franco, suposta vítima, ainda não se manifestou. E ontem, no meio do furacão das denúncias, Janja postou esta foto. É uma foto antiga, mas que ela tirou do baú para ilustrar essa cena carinhosa com a Aniele Franco, porque a ministra continua em silêncio. A imagem não tem legenda. Depois disso, a primeira-dama não disse mais nada sobre essa crise instalada no governo desde ontem à noite. Apesar de Janja estar sendo cobrada nas redes sociais para se manifestar com mais firmeza. Mas essa decisão de Janja, de apenas postar essa foto e não se manifestar ainda, tem uma razão de ser. Porque Janja aguardava, primeiro, um posicionamento público do presidente Lula. Em casos delicados do governo, é assim que os dois se coordenam, o presidente e a primeira-dama. A ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, também publicou uma foto com a Aniele. Ela sim disse, prestando solidariedade e apoio à colega de Esplanada.